Fala galera, cinéflos na área, dessa vez vou falar sobre a série de Decameron, série de humor negro da Netflix, eu vou falar o que eu achei, é claro, sem spoilers, mas já sabe, chegou no canal pra primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Então, a série é baseada na coleção de contos italianos do século XIV, de mesmo nome, de Giovanni Bogatio, e assim, ela é descrita como uma série de humor negro medieval. Bem, eu confesso que quando comecei a assistir eu falei, cara, eu conheço praticamente ninguém desse elenco, essa série é italiana? Não, é uma série americana, é uma produção americana sim, só que é ambientada lá em 1348, durante a Peste Negra na Itália. Caracas! E um grupo de nobres e seus servos se escondem na zona rural de Vila Santa. Enquanto esperam a peste passar, eles vão vivendo ali nas colinas da Toscana, à base de muito vinho, eventualmente brigando pela sobrevivência e muito mais. Já digo de cara, a série é de 16 anos, por palavrão, insinuação sexual e violência. Mas é sim, uma série de comédia, como diz, uma série de humor negro medieval. É, assistindo a série, eu vi um rosto conhecido pelo menos. O Amar Shadda Patel, que trabalhou em Willow, a série sequência do longa lá dos anos 80, teve a seriezinha para o Disney Plus, e o Amar faz um papel ali de um guerreiro, enfim, ele tem um papel aqui bem diferente nessa série, e como eu disse, é o único nome, é o único rosto conhecido para mim. O elenco ainda conta com Lera Farsar, Louie Gala, Kieran Dill, Tony Hale e Zosia Mamet. Eu curti bastante, são oito episódios de mais ou menos 50, 60 minutos, só que você vai me perguntar, tem deste para alguma coisa? Olha, roteirista, e como ele é baseado em uma coleção de contos, né, pode ter mais coisa aí, pode ter mais cagouço nesse angulo. Mas eu confesso que o que eu vi, eu curti, ainda mais se tratando de um elenco praticamente desconhecido para mim. E assim, você vai ver o desenvolvimento de cada personagem, arcos paralelos ali se desenvolvendo, traições, reviravoltas, e o que importa, meu amigo, é a sobrevivência, e é o que você vai ver nesse grupo, bem distinto, entre nobres e servos ali que estão escondidos na Toscana, o que eles tentam realmente sobreviver e enriquecer. Só que as coisas não acontecem muito bem como eles esperam, e eles vão ver que tem muito cagouço nesse angulo. Exatamente. A dublagem está bem bacana, a fotografia da série, as locações, a recriação da época, os trajes, tudo isso é muito legal. E assim, é um humor muito cínico, humor negro, e eu curti bastante. Você não vai se escangarar de rir, mas são situações, os cargas estão em plena peste negra, e, sabe, imaginem, né? Então, eu sugiro que vocês assistam, quem curte o tipo de conteúdo, mas como eu costumo dizer, esta aqui é a minha humilde opinião, e eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final, curtiu, compartilha, assistiu, comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui, e até a próxima. E aí